Olá, tudo bom pessoal? Eu vou trazer para vocês agora o decorado de 65 metros quadrados do Atmosfera Vila Mariana. Olha só que produto diferenciado que a Cirela traz aqui. Unidades de 65 metros quadrados com dois dormitórios e uma suíte. Outro detalhe, varanda com churrasqueira. Já vem com a churrasqueira. Ali está a integração dela, mas a gente vai falar sobre isso. Aqui é a cozinha. Outro detalhe, volto aqui também tem. A geladeira faz parte do espaço da decoração, ela fica embutida. Então ela embutida dá um aspecto completamente diferente nesse projeto. Não fica aquela coisa exposta, então você fecha aqui. É bem bacana, né? Projeto show de bola, legal pra caramba. Então tá aí, você tem um forno aqui, forno e fogão elétricos, não é a gás, tá? Por determinação de segurança, das normas, segue as normas. Unidades até 70 metros não podem ter fogão a gás, só elétrico, ok? Bom, vamos falar um pouquinho dessa varanda. Bom, ela vem fechada, ela vem com cachilho, nivelado o piso. Você pode tirar o cachilho ou manter, é uma opção do cliente, mas tem que vir com o cachilho obrigatório. E aqui ó, a gente tem, deixa eu ver como é que fizeram, isso ó. Aqui eu tenho o espaço do tanque, aqui eu tenho mais um espaço pra lá, ó. Fechando, tá? Ok, abate as portas, mas eu vou tirar pra cá. E eu quero mostrar um outro detalhe pra vocês, que é bem bacana mesmo, bem legal. Vou mostrar já pra vocês. Eu trouxe as portas pra cá, e eu tenho uma lava e seca aqui embaixo. Ah, onde é que eu estendo a roupa? Você pode estender a roupa aqui, ó. Ainda tem espaço aqui, ó. Um pouquinho de roupa, passou roupa também dá pra colocar. Aqui embaixo fica o ponto do ar condicionado, tá? Então você tem todo esse espaço aí, ó. Que dá pra utilizar uma varanda, ó, uma mesa pra seis lugares. Tá vendo? E aqui a churrasqueira, né, vem com pia, né, vem com a pedra, né. Vem com a pedra, né, vem com a pedra, vem com a pedra, vem com a cuba, a torneira e a churrasqueira, tá? Olha só, bem diferenciado, né. Aí a gente vem pra cá, nós estamos ainda na sala, você vai ter uma amplitude maior, eu vou mostrar pra vocês, ó, roll de entrada, cozinha, você pode colocar uma paradora ali e dividir a cozinha, ó. Isso é assim mesmo. Tá vendo? De novo, pra vocês olharem esse espaço muito legal desse empreendimento. Ali tem um painel com uma altura mais ou menos do 25º andar, ó. Você tem ali o parque da aclimação, tá vendo? Bem legal, né. Vamos lá, vamos para os dormitórios. Aqui nesse decorado, está como se fosse um escritório com um sofá. Mas pode vir com a parede aqui, você fecha aqui a parede, coloca a porta e faz um segundo dormitório aqui. Olha a janela, a amplitude da janela com blackout, tá vendo? Com bandeira, tudo. Então você, além de ter muita iluminação, você também tem o blackout. Ok? Ó, uma televisão voltada pra cá, um espaço vazado entre a sala e esse espaço, que ficou diferente, né. Ó. Hoje, pra quem quer fazer home office, tem um espaço bem bacana aqui, ó. Fazer home office. E aqui a gente tem um banheiro, que a gente chama de banheiro social, tá. Vem com chuveiro, ó. Tá vendo? Ele tem chuveiro, ele tem ali a ventilação mecânica. Mas é um espaço bem legal. Também vem com piso, bacia, cuba, torneira e azulejo até o teto dentro do box. Ok? E agora a gente vai pra suíte master. Vou mostrar pra vocês aqui. Olha, isso aqui é a suíte master. Cabe uma cama king, sem problema nenhum. Tá vendo? Tem um espaço da TV aqui. Dá pra colocar armário em vários pontos. Janela, ampla janela com blackout, ó. Então, você tem muita iluminação e também dá um espaço, dá um detalhe diferenciado. E ali você tem o guarda-roupa. Ó. Tá vendo? E aqui o banheiro dessa suíte master. Vou mostrar pra vocês também. Ó. Produto diferenciado. Produto de alto padrão. Aqui da Cirela, na Vila Mariana. Tô mostrando pra vocês de novo essa suíte master, esse quarto. Ó. Você pode fazer muitas coisas aí. Tá vendo? Então, é. Atmosfera Vila Mariana, unidade de 65 metros quadrados. Dois dormitórios, sendo que uma é suíte e uma vaga. Tá? Churrasqueira na varanda. Está a 450 metros do metrô Ana Rosa. Linha azul e linha verde. Se você tem acesso a todos os espaços. Produto com lazer completo na cobertura. Com piscina, mirante. Várias situações de um produto que te oferece. Academia externa, academia interna. Salão de festa, salão de jogos. Espaço pet. Um garden pra você. Quer ler um livro no espaço? Tem. E você tá muito bem localizado. Porque você tá perto do metrô. Tá perto da Paulista. Tá perto de vários espaços aí. Ó. Meu nome é Lucas. Sou consultor imobiliário da Cirela. As negociações são diretamente com a construtora. O que você precisar, entre em contato comigo. Te apresento esse projeto. Ainda nós temos os decorados aqui. Só que a visita é só com o agendamento. Então, liga pra mim. Meu telefone é 981 11 7665. E eu fico à disposição de vocês. Pode chamar no WhatsApp e a gente conversa. Tá bom? Até mais.